Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos começar a trazer para vocês mais um vídeo, por aqui você já sabe, a gente debate notícias, informação, opinião e análise tática sobre o nosso Flamengo. Hoje, logicamente, a gente vai falar desse que é um dos principais personagens do momento do Flamengo, que é o Andrias Pereira, vamos falar sobre essa situação. Tem uma informação interessante, tem uma informação interessante, então eu pedi para você continuar acompanhando aqui o canal. Hoje eu estou trajado aqui com uma belíssima camisa do Raio Valecano para o Multibob. Nós estamos em outubro, nada melhor do que pegar a camisa na coleção de camisas e estar aqui no movimento, vamos nos conscientizar, pedir para as mulheres das nossas vidas, mamãe, vovó, irmã, titia, enfim, a gente está esposa, a gente se cuidar, saúde, saúde é muito importante. Então, recado para elas. Bom, já que a gente comecei falando de saúde, vamos então falar do Davi Luiz, porque vocês viram, devem ter observado, a foto do Davi Luiz retornando para o gramado, fazendo ali uma atividade em campo, já com bola, mas não é uma transição, tá? Não é aquela transição, ah, saiu do departamento médico, foi para o campo, já vai começar. Não, não, não. É bem com calma, é um processo que a gente já falou das lesões musculares, de adutor de duas a três semanas, grau 1, que foi o caso do Davi Luiz, então não é a transição ainda para ele retornar, já voltar a treinar forte e tal. Fez apenas uma atividade no campo com bola, tá? A informação que segue é que o Davi Luiz vai ser para o final, lá para o final de outubro. Expectativa para o jogo contra o Atlético, que é no jogo dia 30, né? No finalzinho de outubro? Pode ser, é uma boa perspectiva. Mas, tá, é só um trabalho ali que ele fez com bola, mas nada ainda que está em período de transição. Quando tiver, a gente traz aqui de fato. Vamos falar sobre o Andrés Pereira, porque tem alguns pontos, cara. Tem um que o cara está jogando bola pra caramba. O Andrés, os números não escondem, né, cara? O cara tem 12 finalizações no gol, 7 ele acertou o alvo, aí 5 já acertou a trave. O cara tem um aproveitamento de 63% de finalização. Notoriamente, é um cara que finaliza, pega muito bem na bola, muito fácil. Tem mesmo bola parada, acabou de fazer um gol de falta. Isso, né, vai, obviamente, vai externando a qualidade nas finalizações dele. Mas o cara já criou também 7 oportunidades pra gol. Então, também é um cara de assistência, joga um pouco mais atrás, joga um pouco mais à frente. Enfim, mas tem apenas, cara, não tem nem meia dúzia, ele não tem nem uma dúzia, perdão, de jogos com a camiseta do Flamengo. Pouquíssimos jogos com a camiseta do Flamengo. E o cara já está mostrando toda essa capacidade, né? Com exceção de, sei lá, meia dúzia de precoces, que em dois jogos, três jogos, já achavam que ele era um grande trouxa, que não joga nada, que era um midiático, que era mais mídia do que bola, piriri pororó, era um total desconhecimento, né? O cara, pouquíssimos jogos, já vai se adaptando, já vai entendendo o que é o jogo, já vai entendendo o que é o futebol brasileiro, já vai reconhecendo seus companheiros. E mais do que isso, se você pega lá o segundo, o terceiro, o quarto jogo lá, entre os primeiros cinco jogos do Andréas, e pega os mais atuais, os dois, três últimos jogos mais atuais dele, você vê que ele está mais ambientado ao coletivo, e o coletivo está mais ambientado a ele. Muitas vezes, nos primeiros jogos, ele se posicionava errado, o pessoal quase não tocava a bola para ele, não passava para ele, tem a questão da confiança, de estar bem posicionado, né? Quem pede, recebe, quem se posiciona melhor, tem preferência. Então, posicionamento é agora não, o cara realmente já está entendendo, o pessoal já começa a passar mais por ele, ele já começa a ser mais aquele pêndulo de fazer a inversão para o lado esquerdo, inversão para o lado direito, inclusive foi 100% de aproveitamento no último jogo, só com inversão, só com bola longa, 100%. Então, uma peça que inverte para cá, inverte para lá, clareia o jogo para um lado, clareia o jogo para o outro, com a ausência do Arrascaeta, finalmente, o Renato colocou ele um pouquinho mais à frente, então ele estava ali fazendo um papel mais, em aspas, né, de um camisa 10 e tal. Então, é um Andréas que, como camisa 8, que é para isso, né, que ele foi contratado, para isso que ele joga, que é um titular do Flamengo, e numa ausência ali, ele é um pouco mais adiantado e tal. Um grandíssimo jogador, um cara muito jovem, que vai mostrando valência, muito técnico, né, absolutamente muito técnico, o jogo curto dele, é um cara que tem um jogo curto, mapeia, né, o campo, então, enfim, várias virtudes que a gente já reconhecia e já sabia que poderiam ser repetidas aqui no Flamengo, que ele já apresentou em outras oportunidades, no Granada, no Manchester e tal. E aí, agora a gente pega, obviamente, os meios de precoces, né, eles agora querem que o Flamengo faça o Pix, né, pô, faz esse Pix aí, o Flamengo precisa contratar ele e tal. E dá para se entender, obviamente, vocês até brincaram na live, né, tem que fazer o Pix, peguei de vocês esse negócio de fazer o Pix para contratar o Andréas. Mas, obviamente, o valor é muito alto, né, cara, a gente está falando de cerca de 20 milhões de euros, 20 milhões de euros, ele é muito, não apenas para o futebol brasileiro, não apenas para o Flamengo, ele é muito para o mundo inteiro do futebol, exceto meia dúzia de shakes, né, que tem ali de dinheiro, para eles isso não é nada, mas para o mundo do futebol é grana, é grana, 20 milhões de euros é grana. E aí, como é que é isso? Eu conversei com uma pessoa do Flamengo, e aí que é o ponto importante, cara, para você se atentar. Obviamente, né, nessa conversa a gente está falando do Andréas e tal, e o Flamengo compra, não compra, vai comprar, não vai comprar. Óbvio que a primeira resposta é que está muito cedo ainda para ver isso e tal, tal. Mas e se fosse hoje? Compraria ou não compraria? Não, compraria. E como é que seria feita essa compra? E aí tem dois pontos, cara. O primeiro, obviamente, o atleta tem que querer, mas aí não é porque é 20 milhões, né, se fosse 2 mil reais também ele teria que querer. Óbvio, o atleta tem que querer. E o outro ponto, está encerrando o contrato, prestem atenção, está encerrando o contrato dele com o Manchester United, tá? Então, se com o encerramento do contrato ele não tiver ninguém, assim, para buscar só o Flamengo, eu acho que seria difícil, mas não é impossível, não é completamente improvável, o Manchester United vai ter que negociar. Não qualquer valor, mas ele vai negociar. E como é que ele poderia fazer essa negociação? Diminuindo o valor do Andréas, né, o valor total dele, e principalmente, e aí que cabe o Flamengo. A resposta que essa pessoa me deu é o seguinte, mesmo os moldes do Pedro parcelando, teria o parcelamento. Então, farei um parcelamento ali, vamos lá, 3 anos, 4 anos, pagando lá um montante interessante ao Manchester United. Agora, claro que isso, cara, cabe. Primeiro, isso aí vai dar novela, tá, galera? Já vamos adiantar. Ao atleta querer ficar motivado a querer se manter no futebol brasileiro, né, essa aventura latino-americana, ou ele vai querer retornar lá para a Europa, inclusive que é o continente dele, né, cara? O continente até, é a raiz dele estar na Europa, né, na ascensa, tudo. Ou se ele vai querer manter aqui. Tá, tem esse ponto. O atleta quer ficar. O ponto do Flamengo financeiro com o Manchester United é, o Manchester, como é que tá a questão de negociação do Manchester? O Manchester vai ter, tem outros interesses, tem outros clubes de olho nele? O Manchester vai bater o pé, vai fincar, quer 20 milhões? É difícil pro Flamengo? É, como é pra vários clubes. Beleza. Ou não, vai, aí já pode o quê pra quê? 16? 17? Que é, é, 3 milhões a menos, mas quando você faz a conversão, é dinheiro uma beça. Aqui pra gente. Mas, e outra, aí a questão que é óbvia, cara, é o parcelamento. Não, porque é o parcelamento. O parcelamento é muito parecido com o que foi com o Pedro. Também com o Gabigol. O Gabigol teve uma questão um pouquinho diferente. O Flamengo teve um poder de negociação até melhor. O Flamengo conseguiu diminuir algumas coisas e tal. Mas é muito parecido. Então seria mais ou menos, mais ou menos isso, tá? Isso aí é uma afirmação da pessoa do Flamengo. Então, assim, a gente já pode trazer com o que pode vir a acontecer no futuro. Porque é óbvio que o Flamengo, óbvio, 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 uma vez que tem 11 jogos apenas, se a gente imaginar até um final desse contrato de preço, a gente não vai querer contratar o cara. Até porque eu vou ser igual, né, e todos nós, né, torcedor do Flamengo vai ser igual àquela criança pirracenta que quando o pai e a mãe diz não no shopping, ela se joga no chão, ela faz aqueles perneios e tal. Vai ser igual, porque, pô, vai ter um talento como esse. E não vai ter, não vai... Todo mundo quer, né? Todo mundo vai querer. Então, e não vai deixar escapar, assim, por uma questão financeira, não ter dinheiro, né, cara? Então, realmente é um pouquinho difícil. Mas seria nesses modos, cara. Sem dúvida seria nesses modos. Num cara que tá entregando já jogo, me surpreende porque são apenas 11 jogos e o cara já entregou, já tá entendendo o jogo. O natural e o normal, por mais que os precoces acham que isso seria um absurdo, era ele trabalhar, ele não entender, ele ainda não tá entrosado com o coletivo. O cara tem um entrosamento com o coletivo, com o time titular e também com o time alternativo. Porque ele parte, logicamente, da sua individualidade, né? O cara tá com mais confiança, então ele consegue jogar mesmo com times completamente diferentes, com coisas completamente diferentes atingir um nível alto de performance. Então, a gente tá vendo uma consequência de um cara talentoso. Não é isso? Então, galera, mais uma vez pedi pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Tamo junto, grande força aí a todos. Continue se cuidando, galera. Um abraço. Tchau, tchau.